Depois de praticamente 10 anos, temos um novo melhor do mundo. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre a premiação do melhor do mundo da FIFA. Faz uma hora mais ou menos que aconteceu o evento e que nomearam o novo melhor do mundo. Independente de quem você estava torcendo, se era para o CR7, para o Modric ou para o Salah, a gente tem que dar os parabéns para o Modric porque ele é, segundo a FIFA, o melhor jogador do mundo atualmente. Desbancou depois de quase 10 anos, Messi e Cristiano Ronaldo. O único jogador que fez isso foi o Kaká lá em 2008 ou 2007, acho que foi em 2008. Só que o Messi e o Cristiano Ronaldo ainda estavam iniciando a carreira, então né... Eu abri o site aqui da Globo Esporte, onde eles estão mostrando os 10 melhores do mundo, segundo a FIFA. Como eu já falei em outro vídeo, eu achei muito injusto o Messi não estar entre os 3 melhores do mundo. É opinião minha, você pode pensar que o Messi não jogou nada, é opinião sua, mas para mim ele tinha que estar entre os 3. Porque assim, o Salah foi bem, ele foi tipo uma surpresa no futebol, o Salah, né? Na época ele tinha vindo da Roma, se eu não me engano. E assim, tipo, a galera não conhecia muito o Salah, ele era um bom jogador, mas... Do nada o cara explodiu, tipo, jogou muito, fez uma temporada muito boa pelo Liverpool. Mas ainda acho que a temporada do Messi foi melhor, opinião minha. Então eu vou falar aqui para vocês o top 10 melhores do mundo. Em primeiro está o Modric com 29% dos votos, o Cristiano Ronaldo em segundo com 19%, então o Modric teve 10% de votos a mais que o Cristiano. O Salah em terceiro com 11%, o Mbappé em quarto com 10%, o Messi em quinto, o sexto é o Griezmann, o sétimo é o Hazard, o oitavo é o De Bruyne, eu estou lendo aqui, tá? O novo, o nono é o Varane, que eu também, né? E o décimo é o R-Keyne, é o Kane. O Varane para mim é um zagueirão, mas o Kane eu acho que fez uma temporada bem melhor que o Varane, está em décimo também, não entendi, mas... Eu abri outra aba aqui, o Globo Sport, com alguns números do Cristiano, do Modric e do Salah, que são os três melhores do mundo, que só está falando sobre os gols, as assistências e os jogos, só para eu falar para vocês, tá? O Cristiano Ronaldo teve 55 jogos, 11 assistências e 54 gols, o Modric 59 jogos, 11 assistências e 5 gols, o Salah 50 gols, 16 assistências e 58 jogos. É claro que o Modric, ele joga uma posição diferente, tá? Ele não é fazedor de gol, igual o Salah e o CR7. Eu quero que vocês deem a sua opinião nos comentários, não é para dar hate aqui, tipo, ah, só porque o Modric ganhou eu vou dar dislike no vídeo, que não tem nada a ver. Então, deixe sua opinião nos comentários, quem que você acha que é o melhor do mundo, se é o Salah, se é o Cristiano, se é o Modric, se é o Messi, comenta aí. Então, comenta aí quem que você acha que deveria ter levado o prêmio de The Best. The Best? Como que é? Depois de quase 10 anos de hegemonia entre o Messi e o Cristiano, é legal ver que alguém está levantando o troféu também. Independente da sua opinião e da minha, parabéns para o Modric. Estou pensando em começar um quadro no canal de notícia ou algo do tipo, onde eu comento algum fato que está acontecendo no mundo do futebol. Então, comentem aí se vocês gostam da ideia, que nem eu estou fazendo agora, do melhor do mundo. Mas é isso, então galera, só quis passar a notícia para vocês, era para eu ter gravado esse vídeo um pouco antes, eu queria ter gravado logo após eu anunciar, porém eu não estava em casa. Mas agora eu consegui gravar, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, seguir o Instagram e até o próximo vídeo e tchau!